E agora vai sofrer então O pedacinho que atardece, que mata só o vento Se eu não guardo nem dinheiro, não vai me aguardar Você vai ser o primeiro, o nosso caso acabou E se não for seu vento, eu não posso sofrer Toda vida de sorteiro, preparado, vocavo Você partiu meu coração, a meu coração Meu amor não me tornei em maracão E agora vai sofrer então O pedacinho braga na esquerda, só o pedacinho Já passou tarde, soube de ser o vento Te desapeio, de ser o vento Você não desespera, te esquecer Eu não vou ver o problema, eu vou ver o mesmo Essa chima de inscrito, que eu tento me perder A vestida de silva Eu não vou ver o problema, eu não vou ver o problema Eu não vou ver o problema, eu não vou ver o problema Eu não vou ver o problema, eu não vou ver o problema Eu não vou ver o problema, eu não vou ver o problema Eu não vou ver o problema, eu não vou ver o problema